Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo para os amantes da fragrância de canela, para quem gosta daquele cheiro de canela na pele aquele cheiro afrodisíaco, sensual, poderoso que a canela traz, né? Que a canela é afrodisíaca então vocês vão amar o novo óleo seve da Natura ele só vai estar agora no ciclo 20, tá? eu vou deixar meu link clicável aqui no meu espaço digital e mais um cupom de desconto especial 20 que está dando 20% de desconto nele, tá gente? então assim, ele está saindo muito, muito, muito barato e fora que vocês podem parcelar até 6 vezes sem juros no cartão de crédito quer mais moleza aqui? Só sentando a gelatina Andréa, não tem o cartão de crédito? Não tem problema, aceita boleto, tá? e o cupom especial 20, ele está entrando praticamente em todos os itens menos presentes, lançamentos e kits, tá? então vou mostrar aqui pra vocês, eu já garanti dois aqui que na verdade eu comprei numa assessoria mas vocês comprando dois, sai o mesmo valor barato, tá gente? ó, então vem duas unidades que eu peguei amêndoas e canela, ele vem 200ml nessa embalagem muito fofa marronzinha o frasquinho é aquele que a gente já conhece, tá? de plástico, ó bem bonitinho, ó gente, que cheiro maravilhoso que tem esse óleo eu vou comprar mais, vou entrar lá no meu espaço digital e vou pegar mais nossa, gente, isso aqui é pura canela nossa, isso aqui é dos deuses, meus amores pra quem gosta de canela com fundo adocicado então você sente logo de, nossa, ele já é aquela pura canela e conforme ele vai assentando, tá? ele vai ficando adocicado, tá? ele é um óleo com enxágua, tá? então você passa no banho, depois você enxágua, tá? ó, um óleozinho, ó muito bom olha, eu vou confessar pra vocês que eu tive vontade de beber isso aqui tão bom que é, gente, né? pra beber, né? óleo logo que eu, ó olha, já impecou o cheiro de canela nossa, então ele é aquele cheiro de canela mesmo, canela mesmo e aquele fundinho adocicado assim, de primeira instância quando eu passei, gente depois que saiu o cheiro de canela me lembrou quebra-queixa sabe aquele quebra-queixa? nossa, ele ficou adocicado muito gostoso ah, André, ele ficou enjoativo gente, eu não achei ele enjoativo, tá? mas quem não gosta de canela não vai gostar do óleo serve amêndoas e canela, tá? porque a canela que é bem evidente é bem forte e já ficou o cheiro aqui no meu quarto, gente coisa de louco nossa, muito bom então ele fica aquela canela com aquele fundo adocicado comentem aqui se vocês já garantiram de vocês se vocês gostam do óleo serve qual é o óleo serve preferido de vocês, tá bom? deixa aqui nos comentários tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida vai estar aqui abaixo minha lista de transmissão do WhatsApp se vocês quiserem receber novidades lançamentos e promoções da Natura é só me adicionar com a palavra eu quero e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo